Música Estamos aqui para mais um programa da série Pátio da Cruz dedicada a políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura da PUC, a TV PUC e o jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online realizado em função da Campanha da Fraternidade de 2019, que tem justamente o tema Políticas Públicas de Fraternidade. E você pode encontrar todo o material desse ciclo, tanto os vídeos das entrevistas como textos de apoio, na nossa página da internet. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da política, da situação política brasileira, sobre as políticas públicas. Para isso, nós temos aqui conosco o professor José Álvaro Moisés, professor titular aposentado do Departamento de Ciências Políticas da USP. Nessa mesma universidade, ele, entre outras atividades, foi coordenador científico do Núcleo de Pesquisas de Relações Internacionais e Política Comparada, coordenador do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, diretor científico do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas e coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Qualidade da Democracia do Instituto de Estudos Avançados. Professor, é um prazer tê-lo aqui hoje. Muito obrigado. O prazer é meu de poder fazer esse diálogo e participar dessa programação do Grupo de Fé e Cultura da Universidade Católica. É, de todos os programas, a gente gosta sempre de salientar isso, que nós não queremos aqui dizer como é que deve ser as políticas públicas, como é que deve ser a democracia no Brasil, esse não é o nosso objetivo, não é o objetivo da doutrina social da igreja. Nosso objetivo é ter um diálogo aqui sobre os problemas nacionais, onde a doutrina social da igreja entra como um critério de discussão com cada um dos nossos convidados. Nesse sentido, então, começando já no nosso tema de hoje, que é a questão política, a igreja católica, no seu ensino social, sempre demonstrou simpatia pelas democracias. No fundo, no fundo, a democracia é considerada a melhor forma de governo na doutrina social da igreja. Papa Francisco, desculpe, Papa São João Paulo II, que usa essa expressão simpatia pela democracia, nas cíclicas centésimos anos. Mas como o senhor avalia a qualidade da democracia no Brasil hoje? Nós temos uma democracia que está bem, que está mal, que está capacitada a enfrentar os problemas que a sociedade brasileira oferece? Olha, eu acho que o ponto de partida dessa reflexão tem que ser o reconhecimento e que nesses últimos 30 anos, a partir da meados dos anos 80, quando o processo de democratização na sociedade brasileira, a democracia foi progressivamente se consolidando. Mas essa consolidação não quer dizer que está completo o processo, porque há uma série de distorções, déficits de funcionamento do sistema que fazem com que a promessa fundamental da democracia nem sempre se realize ou fique pela metade. Eu vou dar dois exemplos mais importantes disso, que são os seguintes. Na democracia, os eleitores, as pessoas comuns, são considerados os soberanos. Quer dizer, diferente da época em que o soberano era o rei e ele tinha todo o poder, inclusive de predomínio sobre a sociedade, na democracia, diferentemente, os soberanos são as pessoas entre as quais o poder se espalha. Mas isso significa que duas questões, duas exigências são mais importantes, que é a de que o sistema eleitoral traduza aquilo que é o desejo do eleitor no sistema político, portanto, que o voto tenha essa eficácia de escolha de políticas públicas, que são aquelas que a sociedade entende que são as mais prioritárias, as mais importantes, mas, ao mesmo tempo, para além do direito de voto, o direito que o cidadão, que o soberano tem de controlar o desempenho de quem governa, de poder monitorar, controlar, fiscalizar, e, quando houver abuso de poder, tirar do poder. São duas, digamos assim, duas dimensões da qualidade da democracia, que, digamos assim, operam no sentido de dar o poder para quem entrega, digamos assim, a sua soberania, as pessoas que são escolhidas para governar. Esta entrega da soberania, ela é limitada no tempo, ela é limitada por normas e ela, principalmente, é limitada por, digamos assim, condições que o governante tem que obedecer para, de alguma maneira, responder à expectativa da sociedade. Então, eu diria que, desse ângulo, nós temos alguns problemas muito importantes no Brasil. Em primeiro lugar, o sistema eleitoral tem uma série de falhas. A mais importante delas é que o sistema de eleição proporcional não permite estabelecer uma conexão sólida entre o representado e o representante. Mas nós temos, além disso, outros problemas. Tem segmentos sociais importantes no Brasil que estão subrepresentados no sistema político. O caso mais gritante é o das mulheres. As mulheres formam 52% da população brasileira e, nesta última eleição, de 2018, elas alcançaram menos de 11% de representação no Congresso. Isso para não dizer das populações que têm origem afrodescendente, negros e pardos. São 55% da população e têm menos de 25% de representação no Congresso. Essa subrepresentação desses segmentos mostra que há uma qualidade que falha, que é o sistema não é capaz de incorporar na cidadania contemporânea todos esses segmentos. Para não falar dos índios também, ou de outros segmentos minoritários na sociedade brasileira. Mas eu estou mencionando esses exemplos para dizer que a questão da qualidade envolve, portanto, a eficácia que o direito de voto tem para que os eleitores escolham as políticas públicas que eles querem, a eficácia que o sistema político, portanto, o funcionamento dos partidos políticos, do Congresso Nacional, do Parlamento, a eficácia que essas instituições têm para permitir que o soberano, que é quem autorizou um governo a governar, possa controlar a ação do governo. E, quando ele abusa do poder, tomar as medidas que são previstas na Constituição para enfrentar a questão do abuso do poder. No caso do abuso do poder, eu acho que é muito importante mencionar duas questões importantes. Uma é que nós temos tido no Brasil uma experiência que se revelou da existência de um sistema, de um esquema sistêmico de corrupção, envolvendo partidos muito importantes, como o PT, o MDB, o PP, o PSDB, de certa maneira, mas envolvendo principalmente as grandes empreiteiras que são contratadas para serviços públicos, para políticas públicas pelo Estado. E, ao mesmo tempo, pessoas extremamente importantes na hierarquia da burocracia do Estado. Então, esse esquema sistêmico retirou recursos muito volumosos e muito importantes de políticas públicas. Quer dizer, em última análise, quando há um ato de corrupção, está tirando dinheiro do hospital, está tirando dinheiro da escola, está tirando dinheiro de segurança da população. Então, este tema da corrupção criou uma indignação e uma rejeição da política muito consistente nesse último período. e levou ao resultado das eleições que nós tivemos no Brasil. Eu penso que o resultado das eleições de 2018 tiveram muito mais uma conotação negativa do eleitor negar alguma coisa que ele não queria do que propriamente do eleitor escolher um conjunto de políticas públicas que não estavam claras, não apareceram no debate. Pela voz dos vários candidatos, infelizmente, não apareceu. Numa situação dessas, então, um sistema está tão comprometido como se revelou esse nosso, certo? Existe sempre a tentação de saídas populistas, ou à direita, ou à esquerda, que é saída populista, gente. Seria aquela saída em que você tem uma pessoa que diz eu resolvo as coisas e não uma sociedade inteira que luta junta para chegar nessa solução. Mas, no momento que tem esse problema, essa tensão, digamos, para uma saída populista, ou soluções fáceis, mas não viáveis, como a sociedade pode realmente participar do processo? Porque o grande problema é que as pessoas se sentem frequentemente, sem possibilidade, totalmente alijadas de qualquer chance de participação, até mesmo para tomar decisões significativas em algum momento. Como é que você vê essa questão dessa falta de participação, de condições de participação? Então, essa é uma questão muito importante, é uma questão estratégica, no sentido de que ela aponta, ela ilumina, digamos assim, um aspecto da qualidade da democracia que não existe qualidade quando você não tem participação. Agora, a participação, ela depende, a meu juízo, de dois elementos muito importantes. Em primeiro lugar, o que nós poderíamos chamar, o que nós chamamos nas ciências sociais, a estrutura de oportunidades para que haja participação. Quer dizer, meios, mecanismos, espaços, instâncias, formas pelas quais as pessoas comuns são chamadas para dar a sua opinião, são ouvidas no sentido das decisões fundamentais que dizem respeito às políticas públicas, mas dizem respeito também ao exercício do poder. não é apenas o que se faz, mas também é o como se faz que tem uma importância muito grande, porque o como se faz pode limitar a liberdade, pode retirar direitos, portanto, é uma coisa muito importante. Agora, além da estrutura de oportunidades, tem uma segunda questão que diz respeito à participação, que é a cultura política dos brasileiros. A nossa cultura política, ela tem aspectos importantes, porque tem havido ao longo do tempo uma permanência na escolha da democracia, na opção normativa pela democracia, mas, ao mesmo tempo, se poderia dizer que no Brasil há uma maioria relativamente silenciosa, que participa pouco, a não ser em grandes momentos de manifestações. Grupos minoritários participam e têm maior presença ou nas eleições. Fora das eleições, de quatro em quatro anos ou mais tempo, as pessoas, de alguma maneira, ficam na expectativa e, num certo sentido, numa dependência do que os políticos, do que o Estado, do que os partidos vão fazer. Nós precisamos romper essa cultura, nós precisamos mudar essa cultura, no sentido de criar condições para que as pessoas tenham informação, debate, maior esclarecimento. Tem um autor norte-americano que trabalha o tema da cultura política, que é o Robert Talc, ele usa uma expressão que eu acho extremamente importante. Ele diz, na democracia, a participação das pessoas comuns envolve um entendimento iluminado. É preciso que as pessoas sejam capazes de se iluminar nos temas que estão em questão, que estão em debate, para não serem objeto da decisão dos outros apenas, para não serem apenas digamos um apêndice das decisões que depois recebem e muitas vezes não concordam. Para que isso não ocorra, é preciso que a sociedade civil, quer dizer, as associações, os partidos, os sindicatos, as universidades, mesmo os grupos religiosos que embora tenham a sua fé, a sua escolha, tem inserção na vida pública. É preciso que esse conjunto de elementos que fazem parte da sociedade civil tenha uma presença ativa, permanente, uma presença que não é apenas para ser contra o governo, mas é para, num certo sentido, observar se cada decisão e o modo como as decisões estão sendo implementadas corresponde àquilo que é a promessa fundamental da democracia. Qual é a promessa fundamental? liberdade associada com igualdade. Liberdade para que, através da participação, as pessoas possam construir igualdade política e, pela igualdade política, também chegar na igualdade econômica e social, que diminui as desigualdades das sociedades complexas e capitalistas, como é o caso do Brasil, diminui, melhora a renda, melhora as oportunidades de participação e, com isso, cria um universo muito mais próprio para as pessoas se realizarem como seres humanos. Quer dizer, em última análise, a política tem que ter este compromisso de favorecer a realização humana, a plena realização humana. Mas isso depende de oportunidades. As oportunidades não caem do céu, elas são construídas pelos políticos, pelos partidos, pelos governos. E essa construção tem que ter a participação das pessoas, porque senão, muitas vezes, foge do que as pessoas querem. Você falou aí uma série de coisas interessantes, pensando na doutrina social da igreja. Por exemplo, a ideia de que a participação é uma condição fundamental para uma verdadeira democracia e de que todos os vários elementos da sociedade devem atuar juntos para construir essa democracia. Agora, eu vou te pedir que você, se você pudesse dar alguns exemplos mais concretos, o que seria essa participação que constrói a democracia no dia a dia? Porque, às vezes, as pessoas nem têm muita ideia de como é que pode ser isso. Se a gente pensar em sociedades muito participativas, o que seria essa participação? Em exemplos bem simples, concretos. Alguns exemplos são, em primeiro lugar, as pessoas participarem das suas associações profissionais. Em segundo lugar, não basta criticar os partidos e dizer que eles estão errados se nós deixamos que os caciques dos partidos façam o que eles querem, inclusive com o partido no qual, eventualmente, o eleitor votou nas últimas eleições e vai votar na próxima. Tem que ter participação, tem que, de alguma maneira, arrombar as portas dos partidos, eu diria. mas, além disso, tem uma série de mecanismos na sociedade brasileira que exige que as pessoas tenham atenção, de alguma maneira, tenham um pouco de, dê um pouco do seu tempo para poder, com isto, construir a participação. Existem conselhos no que diz respeito à situação de saúde, existem conselhos na área da segurança pública, existem conselhos na área da educação e, na maior parte desses casos, a presença das pessoas, a presença da sociedade é muito pequena, é muito escassa. Então, eu acho que nós temos um plantel, uma possibilidade de elementos de participação que é muito grande. É claro que as pessoas têm que escolher aquilo que, de alguma maneira, facilita para elas, está mais próxima da sua experiência. Mas, eu diria que uma coisa que, num determinado momento, foi muito importante em São Paulo, numa fase da urbanização de São Paulo, foi a participação dos moradores nas suas associações de bairro ou, eventualmente, de problemas específicos. Teve uma capacidade, um elemento de democratização muito forte nos anos 50, nos anos 60. Depois, de alguma maneira, se dispersou. Agora, eu acho que volta, porque, na medida em que a sociedade urbana foi se polarizando cada vez mais, a situação dos bairros mais distantes do centro, dos bairros periféricos, é muito desigual. Tem índices que mostram, por exemplo, que a expectativa de sobrevivência de quem mora na periferia em relação ao centro de São Paulo é completamente diferente. As pessoas que moram nos lugares mais longínquos têm menos anos de vida. O que significa que, de novo, voltar para os problemas que organizam a vida do bairro, a vida da comunidade, na sua relação com a prefeitura, com a subprefeitura, ou com o deputado que você escolheu, na qual o eleitor votou, o deputado estadual, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal. É preciso que, de alguma maneira, as pessoas usem as redes sociais para se comunicar com esses eleitos e, de alguma maneira, levar até eles o que elas pensam que deve ser a ação do governo, a ação do Congresso Nacional, a ação da Câmara dos Vereadores da Assembleia Legislativa. De certa forma, isso começou a acontecer no Brasil nesses últimos anos. A revolução que ocorreu na área da comunicação, a revolução tecnológica na área da comunicação, da qual o celular é, digamos assim, o objeto mais imediato, permite que as pessoas o tempo todo, de alguma maneira, se comuniquem para criar convicção do que fazer, mas, além disto, mandem mensagens para as pessoas que têm responsabilidade, de tal modo a torná-las capazes de perceber que a sociedade também tem querer, também tem desejos, também tem propostas sobre o que o governo deve fazer. Tá ok. Nesse caso, como é que você vê a questão da acolhida que as lideranças, as elites políticas brasileiras fazem desse, de um eventual clamor popular? A gente sabe que não é uma coisa, não é aquilo que a gente gostaria, certo? Sim. Mas, além de dizermos, nós gostaríamos que fôssemos mais ouvidos, existe uma possibilidade de uma classe política no Brasil hoje mais atenta à população? Porque eu me lembro de um deputado que eu ouvi uma vez dizer que a coisa que deixava ele mais triste é que ele via que nenhum jovem gostaria de ser deputado como ele, porque todos os jovens que ele conhecia queriam ser honestos e achavam que ser deputado era ser desonesto. Como é que a gente poderia pensar numa classe política com um ouvido diferente, digamos, para a sociedade? Eu acho que começou a haver um sinal de mudança na política brasileira no sentido das pessoas deixarem aquele distanciamento enorme que principalmente as oligarquias dos partidos estabeleceram que não houve as pessoas que realizam escolha de candidatos ou mesmo convenções para definir programa de governo ou programa dos partidos sem nenhuma participação. Começou a haver uma mudança. Vários grupos nesse período que desembocou na eleição de 2018 vários grupos de jovens de pessoas da sociedade civil criaram organizações com o objetivo que eu até defini antes de uma maneira radical. O objetivo de alguma maneira de escancarar as portas dos partidos e dizer nós temos propostas a fazer. Então esse eu acho que é um mecanismo que pode levar a uma renovação. Agora a outra coisa que a experiência brasileira dos últimos anos mostra é que tem uma camada de políticos mais tradicional mais digamos portadora de uma cultura política conservadora distante da população que só se mobiliza só muda só de alguma maneira altera o seu papel quando é pressionado. Tem vários exemplos dos últimos anos em que houve pressão através das redes sociais em alguns casos inclusive de manifestações que fizeram com que alguns políticos mudassem de opinião. Então esse é um elemento é como se nós pudéssemos dizer é um recurso que o eleitor tem nas suas mãos toma tempo dá trabalho mas ele tem de alguma maneira condições e com isso através desse mecanismo pressionar os políticos para que em primeiro lugar eles ouçam a população se estabeleça uma relação de compromisso com a população em que permanentemente haja um esforço de ouvir. Eu vi agora recentemente na Câmara dos Deputados perdão no caso do Senado Federal um senador que para definir o seu voto sobre o tema da se deveria ter um voto aberto ou voto fechado para a escolha do presidente do Senado ele fez uma longa pesquisa com os seus eleitores através das redes sociais e foi uma decisão que fez ele mudar de posição porque o que um número muito grande de pessoas que foram mobilizadas para dar resposta levou a que ele adotasse uma atitude que não é inicialmente a que ele queria o que significa que portanto existem modos pelos quais as pessoas possam fazer chegar aos seus representantes aquilo que elas pensam e é claro que isso vai estabelecer uma relação dinâmica ou dialética porque vai ocorrer situações em que alguns vão ouvir outros não vão não vão querer digamos assim levar em conta a opinião dos seus eleitores mas eu acho que o importante nesse caso nesses exemplos é nós abrirmos os olhos para o fato de que existem alternativas para que haja mais participação sempre é uma coisa muito difícil as pessoas o que eu estou chamando aqui nessa conversa nossa as pessoas comuns os eleitores comuns a grande preocupação que as pessoas têm é a sua sobrevivência trabalhar para sobreviver para poder sustentar a família isso toma tempo isso ocupa quase que toda a energia as pessoas que são muito ricas ou que têm muito poder não têm esse problema na verdade essa diferença digamos assim social na democracia essa desigualdade mostra que quem tem mais recursos tem mais informação mais acesso a quem toma decisões o que portanto tem um desequilíbrio esse desequilíbrio só se modifica se houver pressão das pessoas que votam das pessoas que escolhem quem governa eu tenho agora só mais um minutinho infelizmente porque a coisa está rodando muito bem eu queria então te pedir em poucas palavras você apontou para uma possibilidade de renovação que vai que está acontecendo certo pensando que existem coisas novas acontecendo que existe uma renovação acontecendo o que que você consideria é como atenção gente tomem cuidado na renovação para que essa renovação aconteça para que vocês não se frustrem quais são os principais perigos em um minuto para que a renovação aconteça como queremos eu acho que o perigo maior é que pessoas que se apresentaram como portadoras da nova política cheguem ao congresso cheguem ao governo cheguem às instâncias onde decisões são tomadas e daí voltem a adotar os mesmos costumes antigos tradicionais que ficar que teoricamente ficaram para trás e que não não levam em conta a opinião da sociedade de alguma maneira quase que marginaliza o lugar da sociedade eu acho que uma das questões para enfrentar a crise da democracia que é mundial é nós nos convencermos que só vai ter solução para isso se as sociedades voltarem a dar o seu conteúdo a dar digamos assim a sua marca para o funcionamento da democracia isso depende de participação no caso dos políticos que foram eleitos com essa digamos assim com essa promessa e não cumprem nós precisamos ter muita atenção para que nas próximas eleições eles possam voltar para casa se for o caso muito obrigado José Alvaro você realmente nos ajudou bastante na reflexão de hoje gente lembrando mais uma vez que todo esse material que a gente está conversando aqui textos de apoio estão disponíveis no nosso site e que a gente espera contar com vocês nos acompanhando nessa ocasião de hoje em outras ocasiões para que a gente possa entender um pouco melhor como é que as políticas públicas podem construir o bem comum no Brasil muito obrigado José Alvaro muito obrigado a todos vocês até a próxima vez a todos vocês Legenda Adriana Zanotto